A CIDADE NO BRASIL Uma boa parte dessa informação está disponível para o cidadão comum através de um mini computador de bolso, mais conhecido por smartphone, de um computador pessoal ou por via dos muitos terminais espalhados um pouco por todo o lado. Quando compramos numa loja virtual, ou usamos um cartão bancário, ou passamos na Via Verde, ou simplesmente entramos numa loja com o nosso telemóvel no bolso, estamos a espalhar sinais e produzir dados que podem ser de enorme utilidade. E aqui entramos no domínio do chamado data mining. Isto tem sobretudo a ver com a capacidade dos algoritmos e dos computadores explorarem dados e grandes quantidades de dados, hoje em dia sobretudo grandes quantidades de dados. As chamadas recomendações automáticas, feitas pelo comércio online, ajudam a aumentar as vendas. Mas o que ganham com isso os consumidores? Do lado da empresa é claramente benéfico para o negócio. Do lado das pessoas, do lado dos utilizadores, isso também é benéfico. Basta olhar para a experiência de cada um de nós quando vem um site, como o site da Amazon, por exemplo, ou Spotify, é um site onde nós recebemos recomendações automáticas. E essas recomendações são muito úteis para nós porque nos fazem poupar muito tempo e nos fazem também muitas vezes descobrir coisas interessantes que nós até nem conhecíamos. uma música nova ou um filme que nós nunca tínhamos ouvido falar. A UIDU trabalha na área de Enterprise Business Insurance, onde nós ajudamos os nossos clientes a fazer sentido dos dados, perceber quantidades, pegarem quantidades massivas de dados e entender para que é que servem a informação que está lá, detectar padrões e eventos relevantes. Nós temos clientes em acho que 80 países. E qual é o cliente tipo da UIDU? Empresas de telecomunicações, empresas de grande distribuição, empresas de distribuição e comercialização de energia elétrica, ou seja, que trabalham, que têm um grande conjunto de clientes e que tipicamente têm dois pontos em comum. Um é que todos os seus processos de negócio e todo o seu negócio baseia-se no processamento de muitos dados e baseia-se em sistemas informáticos bastante complexos. E o grande desafio deles é ter tantos dados, conseguirem perceber como é que podem utilizar esses dados em valor para proporcionar valor aos seus clientes e aos seus negócios e torná-los mais eficientes. A empresa global, os caminhos da UIDU e do Inesctec, cruzaram-se naturalmente. Os nossos clientes são espalhados pelos cinco continentes e por isso concorremos com o melhor que existe numa área tecnológica que está sempre em evolução. Por isso temos que trabalhar com a academia, com as universidades e com equipas de investigadores. E foi aí que surgiu o nosso trabalho em conjunto com as equipas do Inesctec. E aqui resultou de uma necessidade comum, de uma necessidade que nós tínhamos na área de visualização de dados complexos e massivos e que nós sabíamos que havia equipas do Inesctec que tinham conhecimento na ponta do state of the art nessa área. Vender mais a clientes que se conhecem melhor é uma das vantagens da informação de que dispõem os comerciantes. Mas o data mining também pode ser muito útil em domínios mais críticos. No caso da análise de dados genéticos, nós temos um banco de dados genéticos e conseguimos fazer a correlação entre a informação genética das pessoas com sintomas ou com doenças, depois também isso pode ser utilizado no diagnóstico. Também se pode fazer, por exemplo, trabalhos com dados clínicos, tentar perceber no caminho clínico de uma pessoa se há padrões e se esses padrões podem ser utilizados depois para, mais uma vez, fazer a previsão de sintomas. Ferramentas como a MAMO-Class permitem avaliar grandes quantidades de informação e aumentam o rigor no diagnóstico de cancro mamário. Acomula a informação digital dos exames de imagem por exemplo, estou a falar da mamografia neste caso e, portanto, permite, se nós reunirmos uma quantidade grande de mamografias, conseguimos perceber as características das lesões, se são mais especuadas ou mais redondinhas, se têm microcalcificações ou não e, com base nessas características, formar um algoritmo, um árvore de decisão para perceber se são mais provavelmente malignas ou mais provavelmente benignas. Com informação sobre pessoas, é preciso ter cuidados, naturalmente, sobretudo em áreas muito sensíveis. Os dados genéticos das pessoas, temos de ter muito cuidado quando fazemos data mining sobre esses dados porque essa informação pode ser informação sensível, por exemplo, até para a pessoa pagar mais ou pagar menos no seu seguro ou até para ter acesso ou não ter acesso a um emprego. Os investigadores do Inesc Tech começaram a apostar mais fortemente no data mining desde os anos 90. Desde então, são muitas as áreas que mobilizam os investigadores. Nós temos trabalhado muito em sistemas de recomendação automáticos, por exemplo, quer na área da música, quer na área também do e-learning. Temos trabalhado também em projetos que exploram ligações telefónicas entre pessoas de uma rede que utilizam uma rede para tentar perceber, por exemplo, se há situações de possível fraude. A colaboração entre o Inesc Tech e um dos grandes operadores de telecomunicações começou por se desenvolver em 2013 no âmbito do mestrado em Data Analytics na Faculdade de Economia do Porto. O saber em áreas como o Data Mining alimentou novas parcerias. O Inesc tem como seu domínio, a sua especialidade, tópicos de Data Mining, que são temas muito interessantes na atualidade. As empresas procuram muito explorar os seus ativos de informação de forma a que conseguirem criar produtos e serviços diferenciadores. Um exemplo de colaboração vantajosa. O Text Mining é uma área muito interessante onde nós podemos tentar extrair informação ou tentar extrair conhecimento dos dados não estruturados e de forma a estruturá-los e perceber melhor o que é que, por exemplo, os clientes nos dizem. Da mesma forma, podemos trabalhar domínios que têm a ver com a análise de redes sociais, tentar perceber que tipo de comunidades é que existem, como é que elas evoluem ao longo do tempo e, por fim, trabalhar um pouco temas de modulação produtiva em que nós tentamos compreender comportamentos e depois prever esses comportamentos de forma a nos anteciparmos e surpreendermos os nossos clientes. O tratamento e a exploração de grandes quantidades de dados são um caminho sem retorno e vão influenciar cada vez mais as nossas vidas. As evoluções vão ser dramáticas e vão ser muito rápidas. Há tendências muito importantes, como, por exemplo, a internet das coisas, onde todas as coisas poderão estar ligadas umas com as outras, até os aparelhos de uma cozinha ou o nosso carro ligado com a oficina ou as várias partes do nosso carro poderem falar umas com as outras. Essa conectividade que vai aumentar vai levar a que essa inteligência das coisas também seja cada vez mais uma constante. O papel do INESC é dar todo o suporte, todo o capital intelectual que o INESC tem. É muito importante para desenvolvermos modelos de última geração. E, portanto, é nesse capital intelectual que nos apoiamos. É isso que faz enriquecer as nossas conversas internas, estando com um parceiro que está na vanguarda tecnológica e que tem acesso a uma rede de especialistas em todo o mundo. Um mundo maravilhoso está a bater-nos à porta. Mas há cuidados a ter e desconfianças naturais perante uma tecnologia tão poderosa. O Stephen Hawking, por exemplo, acha que a inteligência artificial, de uma forma geral, mas, em particular, com esta nova capacidade de perceber o mundo, de recolher os dados, de os inteligir e de agir em função disso, ele acha, e ele é uma pessoa muito inteligente, que é uma grande ameaça para a humanidade. Mas o futuro pode ser um bom lugar para o homem. Temos de ter a noção que esta é uma tecnologia que pode nos dar mais saúde, mais felicidade, mais tranquilidade, mais paz. Dos enormes volumes de informação que circulam por todo o lado, o Inesctec está a contribuir para fazer uma ferramenta para construir um mundo melhor.